Eu tô vindo lá na cozinha sozinho, comendo três misturas e um prato de sorininho. Ele comendo um pão, ele comendo um... Ele falava que comia um pão, mas a fileira do pão, pô. Já que me tirou esse cartão, tá lá do cara. Tô travando aí também, me amagando. Aí vai dar não, D.V.A.S. no cara. E-mail aqui, vou e-mail. Caralho, mas se for o mangá sair do mangá não, velho. Ah, corre, corre, corre. Sai do botão, velho. Tá maluco, mano. Nem gasta o final. Não, 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 não. Meu Deus, já vira ele. Ah, vai dar mais. Vai de certo, velho. O moleque tá lá no céu, velho. Tenta relogar um aí, mano. Reloga aí, vê se eu posso jogar. Ah, tá muito lento. Aqui, aqui, aqui. Três, três pontos, dois pontos. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, ruim. Poneque B. Pô, do céu. Ai, é, eu vi. Ah, mano, 50 dele, poneque B, poneque B, poneque B. Bruna não, Bruna não. Dez, dois, bruna não. Poneque B em cima da ponte, aí, para aí, para aí, para aí. Põe, põe, põe. Bem, bem. E aí, cara? E aí, cara? Dei tiro no viange lá no ar, cara. Paradinho. 73, eu sei, puxa. Tá de, ó. Tô praticamente. Tá miado, tá miado, tá miado. 73. Pô, pô. Tá, dois pontes, dois pontes em baixo de AK, vou patumpar. Caralho, ele viu? Bacana. É, não tem remoke para ponte. Valeu, valeu, nice move, ele. Tem troco, conect B, troco, conect B. A ponte ainda. Vou bangar, vou bangar. Ah, respaldei, respaldei. Chegou no ponte, mas eu, pegou no ponte dele. Ponte. Chegou a repal, chegou a repal. Tem ponte, ponte, ponte tem. Tem um ponte lá. Oh, mano, mano, é retinho. Ponte comendo, tem dois ponte, dois ponte. Ponte comendo, eu vou, ok? Tem uma caixa da ponte, mas, caixa da ponte. Ai, ai. Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, valeu, valeu, valeu. Coitado gabinal, cara. Ah, do veneno, do veneno, do veneno, Gokai. Vou bangar um bomb, hein. Aí. Tadam, estou. Bomb não tem nada. Ponte. Ponte. Ah, cadê o smoke e ponta? Mirador, não passa, não passa, ele é. Tem dois, 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 dois. Fechando o ponte, fechando o ponte. Tem um respalda, respalda. Dois, dois ponte, mais um. Que isso, mano. DM, DM. Bato bem com essas megas. Paguei uma, olha com essas megas. Ele foi conectar, viado. Ele foi conectar. Caralho, assim? Fui conectar, gente. É isso, moca. Ai, vai dar, não. Ai, vai dar, não. Ai, vai virar, tá vendo? Ai, respalda, cara. Esse cara tá respalda, mano. Ai, minha cara tá feia, viado. Não tô conseguindo enxergar os caras de coquinha não, HS, mano. Vai ter que virar spray, viado. Mas cara tava no olho, cara? Já é, mano. Uma parada. Agulho duro. De longe a gente enxerga, né? Não, pior que eu fui no festival, tô te falando sério. Fui no festival, não consegui ver nada, velho. Juro, viado. Eu vi um cara direito aqui, eu tô ficando maluco. Caralho, a parada que o amigo me deu aí, ó. Dois bomb, dois bomb, caiu piscina, um e um. Passa quatro aqui. Peguei uma, né? Vai, casa, casa, casa. Eu vi, eu vi, eu vi. Abriu, abriu. Ai. Vai lá. Vem pra direita, meu bem. Ai, tô cego, tô cego. Relaxa. Tem escadinha, escadinha. Vou comer escada, hein. Vou comer escadinha. Peguei escada. Ah, no coquinho, coquinho, coquinho no bomb. Coquinho no bomb. Coquinho no bomb. Aí. Caralho, que susto. Ué, vamos marcar direita aí, nós dois do B aí, meu. Vai ser cinco fundais agora. Tá, tá embaixo. Dois A, dois A. Dois A, dois A. Não, 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 não. Pegou e voltou. Tá, tá embaixo. Tem um, tem um, tem um, um pouco ponte agora. Tá pro fundo. Dois A, um alto, um alto. Vai do Conec A. Aí, tá de baixo. Dois A, dois A, dois A, dois A, dois A, dois A. Boa, tá em baixo. É B ou A, mano. Muito rápido. É por B, é por B. Tem uma Kuma, uma Kuma tem. Mangaram duas. É aqui. Pra mim, velho. É aqui. Dois A, dois A, dois A, dois A. Vai entrar a casa agora. Aí, menor, aí, menor. Abra a mina. Relaxa, velho. É o nível. Relaxa tudo lá. Pode ter. Tá meio aí. Tá bom. Que barulho. O cara tá... Tá mirando onde? Tá mirando o macaco, mano. Se passa o macaco. Tá no meio aqui, pra net B, mano. Um bang mesmo, um meia. Tá onde, cara? Tá no meio de onde? Meio de menor. Meio de menor, meio de baixo do menor, cara. Tem, cara. Meio de menor, cara. Um A, um A. Um A, roxou aqui. Passou, passou, rapa. Zero, 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 zero. Zero, zero. Tá roxando fundo? Não, tá lá atrás, lá. Tá no pescado aqui, ó. Tá trocando tiro? É, aham. Fechou agora, fechou agora. Tá lá, tá lá, admira, admira. Admira, abre abre. Vai peato, pronto. Tem mais aí? Não. Tem casa B, relaxa. Dois casa B. Dois casa B, dois casa B. Bang, bang, bang. Abriu, abriu, entrou um. Tá na porta, tá na porta, voltou pra casual. Abriu dois. Abriu dois. O outro, eu vou tá olhando os postes, tá olhando o mundo B. Bundinha, bundinha, bundinha. Eu tô olhando tudo tem, B, A, o P, o P, o T. Fodinho, cara. É. Abriu, tá aqui, tá aqui. Fodinho, vai, B. B, vai, B. Fodinho, vai, B, vai, B. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui. B, vai, B1, tá com a NECK, consegue matar? O que é isso que deu? Tá na tela. O cara é do PC 1, 2 já. Cadê o Q4C, calma, calma. Aí ele é bom, B. Dupla, dupla, dupla. Tô pegando Olha a esquerda, olha a esquerda, olha a esquerda Aí ó, um direita, logo respawn Aí respawn com a minha bomba Não vem, tô não vem, tô não vem Fica meio, os cara veio Fica meio Tô olhando o macaco pra tu Não precisa olhar não, faca B Fica meio Granada feia, muito bagulho B Ih, um chefe do A Duas granadas e duas flash B Ih, tem um fundo ar, tem um fundo ar Tá em suas H aí na casa aí ó Ruxar, ruxar? Não, 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 não Olha a meia, olha a meia isso aí Na casa ela marca um bagulho, ele vai ficar me marcando lá Ruxa e mata logo Isso, marcou ponte Cê vem aqui é laço Tem B, muitas coisas é bem, mas calma Só chamando atenção Casa Tudocha Para quem me xingou no chat aí, meu, que apostou, fala mal aí, pô. Os caras já estavam me xingando aqui no chat. O cara já estava me xingando, como que eu estava trolando. Ai, valeu, valeu, tropa, pelo ganho. Valeu, 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 tamo junto. Boa noite. Rapaziada, já estava me xingando aqui no chat. Eu estava trolando, eu estava trolando. Perdi minha moeda. Eu parei no 1 a 1, viado. Eu parei no 1 a 1. Eu entrei bem sozinho, bunano, matei os dois bunano. Eu fico afrontado, cara. Eu fico afrontado, cara. Eu fico afrontado, cara. Bum, bum, tam, sequenciado de tam, tam.